O delegado da Polícia Federal chegou no final da tarde desta quarta-feira à Câmara dos Deputados para tentar cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes de colocar tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira. Ele se recusa a aceitar a ordem inconstitucional do STF. Daniel Silveira dormiu nas dependências da casa de terça para esta quarta-feira. Horas antes da chegada da PF, o presidente da Câmara, Arthur Lira, divulgou uma nota sobre o caso. Ele pressionou o Supremo Tribunal Federal a analisar a ação contra o parlamentar que tramita na corte. O Supremo marcou esse julgamento para o dia 20 de abril. Esse é um breve resumo das últimas 24 horas que envolvem este caso. E daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes aqui em Os Pingos nos Is. Mas antes eu quero ouvir o Guilherme Fiuza a respeito disso. Fiuza, boa noite pra você. Eu acho que não temos o contato com o Fiuza. Vou para os Estados Unidos. Vou mais longe tentar o contato agora. Ana, boa noite. Boa noite, Arus. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiuza. Mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Arus, eu acho que dentro desse contexto, analisando tudo que vem acontecendo desde ontem, eu acho que foi um movimento importantíssimo do deputado Daniel Silveira. E exatamente como ele disse, não em desrespeito a uma ordem judicial, não que seja caracterizado como uma desobediência civil, muito pelo contrário, como uma proteção à Constituição, como uma proteção aos nossos direitos, e contra exatamente essas inconstitucionalidades, esse caminho que o Alexandre de Moraes vem tomando nos últimos dois anos, praticamente, sem ter medo do amanhã, sem ter medo do Senado, que é a nossa ferramenta de freios e contrapesos na Constituição para parar exatamente tiranos de qualquer poder no Judiciário em relação ao STF. E, no entanto, o Senado tem se ajoelhado a essas inconstitucionalidades. Então, acho que o deputado Daniel Silveira, por mais que condenemos a maneira como ele gravou aquele vídeo, não é, Arus? Uma maneira inflamada, e ele também já disse que se arrependeu das palavras que ele colocou ali, da maneira como ele falou, mas não existe crime perpétuo, né? Você colocar alguma coisa na internet, e também não foi um crime cometido nas dependências do STF, que é o que diz aí, dentro das diretrizes, das regras do Supremo Tribunal Federal, no artigo 43. Agora, a PF ir à Câmara tentar cumprir essa decisão de Moraes contra Daniel, eu queria ter visto uma posição aí, vamos falar daqui a pouco também, uma posição mais firme do presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi uma posição ali, não, vamos conversar aqui, eu sou o presidente da Câmara, que nas dependências a PF não entra, mas o Supremo Tribunal Federal tem que colocar em pauta essa votação. Eu acho que o presidente Lira, ele aí como um eleito pelo povo, ele precisa responder não apenas pela prerrogativa institucional da Câmara, de que um parlamentar não pode ser preso, não pode ter o seu direito constitucional violado a palavras e ações, né? No artigo 53 da nossa Constituição, e também definir, limitar que ali a Câmara que colocasse em processo de votação o que está acontecendo com o deputado Daniel Silveira, exatamente para não acontecer, esse estica e puxa agora, Aros. O problema é até quando nós vamos esperar a votação, que é 20 de abril, se eu não me engano, para o plenário do STF, a Câmara vai aguentar, as nossas instituições vão aguentar essa queda de braço, porque nós já vimos que Alexandre de Moraes, Aros, ele não gosta de ser desafiado nem quando ele está errado, mas alguém tinha que parar não apenas as inconstitucionalidades dele, mas esses ímpetos tirânicos, e o deputado Daniel Silveira, acho que foi muito especial nisso, tem demonstrado aí, as pessoas têm demonstrado um grande apoio popular ao deputado, e é isso que agora a gente precisa acompanhar o desenrolar dessa história. O deputado Arthur Lira precisa ter um pouco mais de coragem de falar, não, aqui na Câmara, erramos uma vez, mas aqui na Câmara agora nós vamos decidir isso internamente, como diz a Constituição.